Deu sete horas no ponteiro e eu mandei subir No alto da favela eu tu e elas vem até mim Pisadão de ouro, Nike, bolha vai no pé Panta o robôzinho, dois clica o cheiro e atrai mulher Corte talibana, se cria as vis pra trás do boné Aí se perfumar o ar, o conjunto é do jacaré Parar de bolado, mas o menino chave Contando os pacotes, o rascão em cima da laje Festa de envolvido, peito e na cita do drag Whisky é madeirado e picante, qualidade Ó, sapai, quadradinho, almada Durime o revólver, bota os faixas Ó, sapai, quadradinho, almada Durime o revólver, bota os faixas Se tem churrasco aqui no morro eu tenho que tá bonito Manda eu piloto ir lá no shopping me ligar de vídeo Vai na Lacoste, compra tudo que eu mereço Depois pede a mim no endereço Busca gostosa que eu nem conheço E trapo o rico, trapa laje, trapa a base aqui dos baile Acho que brotou, sente prazer, acho que não veio, vai sentir raiva Vem Carol, vem com a Vivi, vem com a Bruna e com a Natasha E no colo do João da Inestão, sua bonica Chamei Carol, vem com a Bruna e com a Natasha E no colo do DG, do R, bem, sua bonica Só pai, quadradinho, almada Durime o revólver, bota os faixas Só pai, quadradinho, almada Durime o revólver, bota os faixas Fixa, faixa, faixa Fixa, faixa, faixa, faixa